Eu sou a Carolina Macelli, mãe do Eduardo Macelli. Meu filho tem 12 anos e estuda na escola TED-Bé há 10. Desde o primeiro momento que eu vim na escola, eu já me encantei com a proposta da escola TED-Bé e meu filho sempre teve vontade de frequentar a escola e desenvolver as atividades que a escola determina em cada semestre e eu vejo isso com muita satisfação porque além de ele vir aqui aprender inglês, eu vejo entusiasmo em aprender inglês. E isso eu também consigo perceber na minha outra filha, Maria Luísa, que tem 6 anos, esse mesmo interesse em aprender o inglês. E lá em casa a gente sempre acreditou na importância que o inglês tem para a gente viver e se adaptar nesse mundo globalizado. Nas vezes que a gente teve a oportunidade de viajar para fora do país, eu consegui ver a facilidade com que o Eduardo consegue se comunicar, consegue se expressar em inglês e isso nos deixou bastante felizes porque a gente reconhece que esse é um atributo também da escola TED-Bé. E o ano passado, mais especificamente, a gente teve a oportunidade de fazer um curso numa escola americana e várias vezes o professor vinha comentar com a gente no final da aula da facilidade do Eduardo de se comunicar, da pronúncia que ele tinha. Muitas vezes ele ressaltava da pronúncia do Eduardo e isso nos deixou extremamente feliz e satisfeito porque a gente reconhece que isso é fruto do projeto da escola TED-Bé e do desempenho também do meu filho.